Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiver seus acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG. E eu vou dizer para vocês que é um muito legal, mas é o último dessa série nossa de promoção da Playground, hein? Então olha só, o link para a descrição desse produto vai estar aqui no primeiro link desse vídeo. E só hoje você vai conseguir comprar esse produto com 50% de desconto na Playground Games Store, hein? Estou falando da coleção lendária Pikachu X. Esse é mais um produto que eu nunca... Eu mostro na WebQ, né? Tipo, não adianta nada. Eu mostro na WebQ, está com plástico, tipo, a luz bate, o Sun dá reflexo, dá nada. Quando você mostra assim para a gente, a gente começa a começar a pensar em talvez ver. Mas enquanto tem esse plástico aqui, eu sei que fica meio difícil. Bom, esse Pikachu, ele é competitivo, tá? Ele já jogou muito bem. E eu acho a arte dele, de todos, do Pikachu da lata, do Pikachu... Do... Desse Pikachu. Na verdade, esse Pikachu é esse daqui, né? Tipo, ele só vem aqui nesse rolê. Tipo, ele tem outro rolê lá que ele vem na box de gerações. Mas esse daqui é o original, né? É ele que fazia esse ataque mesmo. E ele é muito massa, ele é muito bonito, eu acho. Coleção lendária Pikachu X. Assim como a coleção do Rupa, que a gente abriu ontem. Ele vem aqui com cinco promos exclusivas. Todos eles são lendários na sua versão full art e muito holográfica, muito brilhosa. Para você que é colecionador assim como eu, cara, baita de um produto, porque vem seis cartas promos aqui. Então não é uma, duas, três, igual os demais ali. Geralmente a versão dos megas, né? Vem com três cartas promos. E uma delas é só o Spirit Link e tal. Aqui não. Aqui vem seis cartas super bonitas promos, velho. Então, eu nunca abri esse produto, é a primeira vez que tá aqui. Então, tipo, agora a busca do Google, se alguém for buscar a coleção lendária Pikachu X aí, pode acabar chegando no canal aqui do Tio Sam. Se você chegou aqui por conta disso, cara, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal e já deixa o seu like aí logo de início. Aqui tem muita coisa sobre Pokémon e card games. Bom, aqui dentro vai vir essa carta promo do Pikachu X, uma carta X. Esse Pikachu é muito forte. A gente tem cinco promos exclusivas e cinco boosters. Vamos ver aqui atrás o que a gente tem de informação. Aqui a gente tem o Hechiran, o... o Palkia. Palkia não, o Palkia é o outro. Esse é o Dialga, Tio Sam, é o Dialga. Temos aqui o White Hechiran. White Kyurem. White Hechiran, Tio Sam, tá bom, Tio Sam, que é o Kyurem misturado com o Hechiran. Mas não é, não é White Hechiran. White Kyurem. O White Kyurem, o Arceus e esse Arceus é bom, hein? Vai ter gameplay desse Arceus nessa box aqui. Quando a gente abrir, eu vou mostrar pra vocês por quê. Arceus e Latios. Pikachu X lidera o caminho. Vamos lá. O Pokémon mais famoso de todos os tempos está finalmente aqui como um Pokémon X. Pokémon Os Estampas Ilustrados. É verdade, foi a primeira vez que ele apareceu como X. Das outras vezes que tinha X lá em Rubi e Safir, não tinha X do Pikachu e tudo mais. Coleção lendária Pikachu X traz pra você o amado Pikachu como um impressionante Pokémon X, além de cinco Pokémons lendários fantásticos. Essa coleção traz alguns dos personagens mais famosos de todo o mundo Pokémon. Porque são os lendários e os lendários são sempre famosos. Vocês gostaram do meu fundo de unboxing aqui com os Pikachu do Campeonato Mundial? Eu acho eles muito massa. Bom, vamos lá. Aprendi a mãe aqui de tirar esse plásticozinho um pouco mais rápido. Cara, tirou o plástico. A iluminação para de fazer tanto reflexo. A cor do produto muda. Eu acho isso sensacional. Mas tá bom. Vamos lá. Pronto. Plástico fora. Olha só, a cor do produto muda, cara. Fica mais vivo. Fica tipo... Olha só. Fica um negócio mais bonito, sabe? Aqui a minha facecam deve estar bem aqui, ó. E vocês não devem estar enxergando essa parte do produto aqui, ó. Então a gente chega aqui um pouquinho pra cá, que agora vocês viram. Mas vamos desmembrar esta box. Que aí a gente consegue mostrar as coisas mais facilmente. No meu unboxing do Rupa, eu quebrei tudo. Eu deixei tudo cair. Vamos ver se nesse do Pikachu eu já amadureci um pouco mais. Eu consigo tirar esse plástico aqui, ó. Sem estragar. Sem deixar as cartas caírem no chão e tudo mais. Vamos ver, né? Vamos ver se agora eu tô um pouco mais maduro aí nesse negócio de abrir esses produtos da Copag. Tio Sam, você abriu poucos produtos da Copag, né, até hoje. Pouca box premium. Por isso que você não dá conta ainda, né, de abrir o negócio certinho. Mas, pô, mano, é difícil. Porque, tipo, eu tenho medo de puxar com muita força. E... E derrubar a câmera aqui, né, do unboxing e tudo mais. Bom, o código tá quase caindo. Deixa eu tirar aqui o Pikachu X. Sem amassar, né. Tio Sam, por favor. Pronto. E, bom, galera, o código caiu. O código tá ali no chão. Deixa eu ver se eu consigo pegá-lo. Vamos aqui tirar aqui o retirando. Poxa, o Arceus é meio canseiro de tirar, hein, porque ele tá totalmente protegido. Um booster de XY10 aqui querendo cair. Deixa eu tirar os boosters de XY6. Os boosters de XY10. E agora aqui a gente consegue tirar o Arceus facilmente. Bom, antes de explicar pra vocês como eu tô num xodó danado dessas cartas promos. Vocês vão ver que eu fiz isso em outro vídeo. Eu vou começar já dando um Insta Sleeve nelas, cara, pra não estragar. Minha mão tá meio suada aqui. Eu não quero estragar essas cartas. Eu vou colocar no Sleeve instantaneamente. Esse Pikachu é muito lindo, cara. Esse Pikachu é muito lindo. Vamos colocar todas as nossas promos aqui direto no Sleeve. E isso daqui é uma recomendação que eu faço, tá? Poxa, mas esse Sleeve transparente é bom? Isso daqui é um Perfect Size. Então, tipo, é só pra deixar aqui bem justinho na carta, mas vocês vão ver que não sobra nada, entendeu? Aqui, ó. Esse Sleeve, ele é feito pra você colocar dentro de outro Sleeve. Então você protege a carta duplamente. É mais ou menos esse o rolê. E as cartas promos aqui, essas aqui, eu tô querendo colocar, dar muito amor e carinho pra elas. Porque eu nunca tive elas. É a primeira vez que eu tô abrindo esse produto. Eu sempre quis essas cartas promos e tô conseguindo abrir esse produto aqui graças a Playground Games. Vamos lá. Arceus. Chussa, você vai fazer gameplay desse bicho mesmo? Vou demais. Vamos lá. Três energias em colores. Explosão de julgamento, 10 de dano mais. Este ataque causa 30 de dano pra cada energia básica diferente ligada a este Pokémon. Vamos lá. Três energias básicas diferentes nesse Arceus. Já dá mais 90 de dano, mais uns 10, 100 de dano. E aí você vai aumentando, 130, 160, com a faixa de escolha 190 e vai indo. A graça desse deck é usar duas energias de todos os tipos básicas e fazer o jogo, a gameplay aqui corretamente com Devolution Spray e Togekiss. O Togekiss da XY6 mesmo. Que ele vai baixar, vai evoluir. E aí você vai conseguir pra olhar as oito primeiras cartas do deck e pegar todas as energias básicas ali e colocar em campo do jeito que você quiser. Essa é a graça. Esse é o negócio do Rogue. É isso que vai fazer essa carta funcionar. Muito lindo aí, Senhor Arceus Promo. Temos aqui o Latios. Temos um Dialga. Temos um Reshiram. Temos um Kyurem branco, White Kyurem. E o nosso garoto principal da box. Pikachu X. Olha que linda que é essa arte, mano. Esse Pokémon é muito bonito. 130 de vida do tipo elétrico. Pikachu X. Uma energia incolor, ele dá o caldo de ferro pra 30 de dano vezes. Joga moeda até sair coroa. Ele já dá com 30 de dano vezes o número de caras. Cara, até o primeiro ataque dele não é ruim, hein. É tipo, né, baseado em sorte, ele é Lucky Based, mas mesmo assim não é ruim. Mas o outro ataque dele é muito bom. Paísca excessiva. Uma energia elétrica dos incolores. 50 de dano vezes. Descarte toda a energia elétrica ligada a esse Pokémon causa de 50 vezes o número de caras descartados. Então aqui, nesse caso, esse Pokémon ele jogava com o Magnezone, que tem a habilidade que você pode jogar várias energias elétricas que você quiser por turno. Se você colocar 4 energias no Pikachu, ele tá dando 200 de dano. E no próximo turno, você dá um jeito de recuperar essas energias, colocar mais energias. Porque você pode colocar quantas você quiser, que você tiver na mão, com o Magnezone de novo. E de novo, o Pikachu X vai lá e causa 200 de dano, 150 de dano, entendeu? Tipo, o dano que você precisar. Começa aí com 150, né? Se você tiver colocado 3 energias elétricas nele. Porque é obrigado a descartar todas ligadas nele. Então, é muito interessante, na minha opinião. Tá aí, Sr. Pikachu X, lindaço. Agora vamos pra parte que vai mudar do meu produto para o seu. Temos aqui 3 Boosters XY10 e 2 Boosters XY6 Céus Estrondosos. Vamos começar como de praxe aqui, sempre pela coleção mais antiga. Vamos lá. Se prepara que vai ter código pra vocês, hein? Vamos lá. Temos um Dratini, um Ingu, um Flatting, um Manectric e uma Beautifly Holográfica. Que tinha habilidade aí, escamas miraculosas. Ela não toma dano de X. Na época que só tinha X no formato, era um pouco mais interessante. Agora com o GX a carta é muito menos funcional, né? Porque ela não toma dano de X, mas quase não tem X mais nessa transição aí pra GX. Não faz tanto sentido. Execute, mais um Dratini, tiramos um Correio de Treinadores, uma das melhores cartas dessa coleção. Tem um bom valor comercial ela, olha as 4 primeiras e pega um treino e coloca na mão. E tiramos um Girashi Holográfico. Simpático. E vamos aqui com mais um código pra vocês. Ok. E vamos agora pros nossos 3 Boosters de XY10. Será que a gente vai conseguir abrir uma outra rara aqui dentro dessa box do Fikachu? A box do Rupa veio, hein? Vamos ver se aqui a gente consegue também. Começamos com um Spoink, temos um Vulabai, um Riolo, um Wormadam e um Explode como rara. Mais um código pra vocês. Se você não tiver conseguindo ver esse código, coloca esse vídeo em HD, tá bom? Tenta colocar aí, pausa aí, porque ele foi gravado em HD e você consegue ver ele numa qualidade melhor do que a que você tá assistindo nesse momento. Por mais que você tenha que esperar um pouco. Carbink, Larvitar, Giglet, um Laudret, e veio, e veio, e veio um Altaria X. Veio outra rara. Tô feliz já, cara. Olha só que pombinho bonito, esse dragãozinho das nuvens aí. 170 de vida, incolor. Tiramos um Altaria X. Ha! Felizão já. Estamos aqui com o código da XY10. E vamos pro último Booster da XY10. Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui. Temos o Larvitar, temos um Burmy, um Cotony, um N. Boa carta que a gente abre aqui, porque essa é uma das artes mais bonitas do N, na minha opinião. E a gente tira mais um Lucario, que eu tirei nos unboxings passados aí, outro Lucario também. Holográfico, o com Luta Solo, o com Fight Alone. Poderia ter sido um 1000, talvez, pra dar uma revezada aí, que o 1000 holográfico também dessa coleção é muito boa. O que copia os ataques. E aqui, só que só copia ataque de básico, o Cuxo Recuo gratuito. E o último código aqui pra vocês. Bom, pessoal. Coleção lendária, Pikachu X. Não se esqueça, link tá na descrição. Se você tá assistindo esse vídeo e não é na data de estreia, esse desconto já passou. Mas você também, mesmo assim, pode adquirir esse produto aqui pelo primeiro link na loja da Playground Games, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brow Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais! Uh! Tchau! E aí E aí E aí